Música Queridos filhos, hoje os convido a compreenderem sua vocação cristã. Filhinhos, eu os conduzi e os conduzo através deste tempo de graça, a fim de se tornarem conscientes da sua vocação cristã. Os santos mártires morriam testemunhando, eu sou cristão e amo a Deus acima de tudo. Filhinhos, também hoje os convido a regozijarem-se e a tornarem-se alegres cristãos, responsáveis e conscientes de que Deus os convidou de maneira especial a serem mãos alegremente estendidas para aqueles que não creem e pelo seu exemplo de vida, eles recebam fé e amor para com Deus. Por isso, rezem, 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 a fim de que seus corações se abram e se tornem sensíveis à palavra de Deus. Obrigada por terem correspondido ao meu apelo. A CIDADE NO BRASIL Interna